E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal Conteúdos Ambientais, eu sou o Fábio e hoje nós vamos corrigir a prova do concurso público para técnico em saneamento, técnico em química da CESAMA, a Companhia Municipal de Saneamento do Município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Se eu puder pedir gentilmente para você deixar aquele joinha, compartilhar, comentar, lembre-se que isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês e claro, de antemão, pedir desculpas pelo meu estúdio, né? Aos pouquinhos eu estou isolando ele acusticamente e logo, logo ele vai ficar de fato com cara de estúdio. E algumas das respostas desta prova que nós vamos corrigir hoje constam no meu livro, no meu e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, beleza? O e-book você consegue pela Hotmart e o livro físico pela UICLEP e o link para ambos eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira adquirir o e-book ou o livro físico para complementar os seus estudos aí. E eu não posso deixar também de mencionar que todas as questões aqui foram copiadas iguaizinhas à maneira que os candidatos encontraram no dia da prova, tá bom? Eu não mudei uma vírgula, não mudei nada, tá bom? Está do mesmo jeitinho que os candidatos leram lá no dia da avaliação. E isso vai ser importante ao longo do vídeo, você vai entender o porquê, beleza? Então, chega de enrolação e bora começar a corrigir essas 20 questões de conhecimentos específicos. Questão 31. Vamos lá. Para um tratamento por lagoas, é correto afirmar que Alternativa A. A lagoa anaeróbia tem concentração de oxigênio entre 0,5 a 1 miligrama por litro? Obviamente que não, né? Afinal, estamos falando de uma lagoa anaeróbia, então ela não pode ter uma concentração de oxigênio dissolvido de qualquer valor que seja. Alternativa B. A do verbo haver. Remoção de nitrogênio amoniacal na lagoa anaeróbia? Hum, essa você pode ter ficado um pouco em dúvida, não tenho certeza, mas, meu caro concurseiro, lembre-se. Os processos anaeróbios para tratamento de fluentes não são bons para remover nutrientes. E o nitrogênio é o nutriente, beleza? Então, claro que vai haver uma pequena redução por causa do crescimento microbiano, mas esse crescimento microbiano é muito lento. Então, a remoção de nutrientes, incluindo o nitrogênio, também é muito lento. Então, até pode haver uma pequena remoção, mas ela é quase insignificante, beleza? Então, é por isso que essa alternativa também está errada. Vamos para a próxima. Alternativa C. A quantidade de algas na lagoa anaeróbia é elevada? Também não, né? Até porque, se houvesse uma proliferação muito grande de algas, nós teremos também a formação de oxigênio dissolvido. Então, não é interessante que tenha a presença elevada de algas na lagoa. E a alternativa D, que é a nossa alternativa correta. A lagoa anaeróbia deve ter uma taxa de aplicação de matéria orgânica em quilogramas de DBO por dia elevada para criar um sistema sem oxigênio. Exatamente. Olha como que a hidráulica, a questão ambiental é muito bacana. As lagoas anaeróbias são expostas ao sol, são ambientes abertos. E como que elas operam de uma forma anaeróbia? Bom, nós aplicamos taxas elevadíssimas de DBO por área superficial ao dia. Então, consequentemente, nós teremos muita carga orgânica para pouca área. Consequentemente, não haverá possibilidade de formação de oxigênio. Ainda que se forme oxigênio, os gases que são gerados nos processos de decomposição anaeróbicos vão rapidamente ser oxidados por qualquer traço de oxigênio presente ali. Consequentemente, esse oxigênio não fica disponível para os micro-organismos. Então, não há como haver degradação aeróbia dentro desse sistema. Beleza? Essa questão eu gostei bastante. E se você ficou em dúvida, eu tenho uma aula só sobre isso aqui no meu canal, tá joia? Inclusive, como várias questões aqui eu tenho conteúdos no meu canal, eu não vou ficar postando na forma de cards. Eu vou deixar tudo linkado na descrição ou no primeiro comentário aqui do canal, aqui desse vídeo. Beleza? E aí, se você quiser ver uma aula especificamente, você acompanha por esses links que eu vou deixar logo abaixo, tá bom? Bora para a questão 32. Questão 32. Bom, antes de eu ler as alternativas, você precisa conhecer a lei de Lambert Beer, ou lei de Beer-Lambert, ou lei de Beer, depende de qual autor você gosta mais. Mas, a grosso modo, você tem que entender o seguinte. Um feixe luminoso vai atravessar uma amostra. E quanto mais concentrada estiver essa amostra, maior vai ser a absorbância desse feixe luminoso. Menos a intensidade dessa luz vai conseguir atravessar essa amostra. Então, existe uma relação entre concentração e a absorbância, ou transmitância, ok? E é isso que a lei explica para a gente. E é isso que os equipamentos de espectrofotometria fazem num laboratório. E por isso que eles são tão úteis, tão práticos. A gente coloca a amostra dentro de uma cubeta bem transparente, coloca essa cubeta no espectrofotômetro, Ele emite um sinal luminoso num comprimento de onda equivalente às moléculas presentes ali na amostra, né? Para que, de fato, ela absorva esse comprimento de onda, esse feixe luminoso. Então, quanto maior a concentração do meu analito, da minha substância, menos a luz vai conseguir chegar do outro lado, porque ela vai ser absorvida. E aí, um equipamento converte essa intensidadezinha luminosa que conseguiu atravessar, esse sinal elétrico, num valor de concentração para a gente. Então, ele é muito útil nos laboratórios atualmente. Então, a lei de Lambert-Beer é a lei da gravidade? Obviamente que não, né? Serve apenas para questões teóricas? Também não. É utilizada para a construção de curvas de calibração? Sim, essa é a nossa resposta, ok? A lei de Lambert-Beer, ou Beer-Lambert, é utilizada para a construção de curvas de calibração em equipamentos de espectrofotometria. Então, possui aplicação prática, também não é a alternativa D, beleza? E adivinha só? Eu também tenho uma aula sobre espectrofotometria e construção de curvas de calibração. Vou deixar a descrição lá no link. O contrário, né? Vou deixar o link na descrição, beleza? Questão 33. Questão 33. Sabendo que a vazão média afluente a um sistema de tratamento é de 104 litros por segundo, cuja concentração é de 199 miligramas de DQO por litro e 99 miligramas de DBO por litro, A temperatura mais fria do ano é de 12,3 graus Celsius. A carga orgânica da demanda bioquímica de oxigênio é... Hum... Cuidado com as pegadinhas, meu querido concurseiro. O cara aqui colocou um monte de informações que não vão servir para absolutamente nada. Então, por exemplo, o valor da DQO não serve para nada. O valor da temperatura mais fria do ano também não serve para nada. O que ele quer é que você pegue este valor de DBO e transforme isso numa carga diária em quilogramas por dia. Então, é um cálculo matemático bem simples. A carga orgânica diária, então, será de 99 miligramas de DBO por litro e você multiplica isso pela vazão afluente, 104 litros por segundo. Cuidado com as unidades e faça da forma que você se sentir mais confortável. Eu vou fazer a conta direto e só no final eu vou converter o que for necessário, beleza? Então, 99 vezes 104 dá 10.296 miligramas por segundo de DBO afluente, ou seja, a carga orgânica a cada segundo entrando na minha estação. Se a cada segundo entram 10.296 miligramas de DBO, quanto que entrará ao longo de um dia inteiro? Bom, um dia inteiro são 86.400 segundos. Portanto, eu pego 10.296, multiplico por 86.400 e o final vai ser um número bem grande. 889.574.400 miligramas de DBO por dia. Claro que esse número é muito grande porque ele está em miligramas. Vamos converter para quilogramas. Então, basta que eu divida por 1 milhão. Afinal, 1 quilograma corresponde a 1 milhão de miligramas. Então, quando eu divido esse valor por 1 milhão, o resultado dá 889,57 quilogramas de DBO ao dia. O que nos leva a alternativa D, ok? Então, muito cuidado com as unidades e faça o cálculo sempre com calma, de uma forma que você se sinta mais à vontade, beleza? Se você já puder, e eu recomendo, faça o cálculo usando as unidades também junto com os números, para que você possa ir observando qual está sendo o seu resultado final. E aí, no final, você corta o que tem que cortar, converte o que tem que converter, e você consegue chegar na resposta certa, que no nosso caso, 889,57 quilogramas de DBO por dia, ok? Questão 34. A fluoretação é obrigatória no Brasil, é verdade, desde 1974, pela lei federal de número 6050. A fluoretação é obrigatória no Brasil, cuja concentração é definida na portaria do Ministério da Saúde. É verdade também. O limite máximo de fluoreto na água potável é de 1,5 miligramas por litro, e você encontra essa informação no anexo 9, da portaria de consolidação número 5, anexo 20. Em relação à fluoretação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Deve-se manter uma concentração mínima? Não há impedimento da concentração máxima? Hum, errada, né? Nós temos que manter preferencialmente uma concentração média, e não podemos ficar muito próximos da concentração máxima, porque o excesso de fluoreto, o excesso de flúor na água potável, é prejudicial, principalmente para os nossos dentes. Então, alternativa A, errada. Alternativa B. Deve-se manter a concentração máxima, e não há exigência de concentração mínima? É exatamente o contrário do que eu acabei de explicar na alternativa A, ok? Evitamos a concentração máxima, usamos preferencialmente uma concentração média, e temos também uma concentração mínima. Portanto, também está errada. Alternativa C. Não é um parâmetro de controle nas estações de tratamento de água? É uma responsabilidade do Ministério da Saúde? Não. É um parâmetro de controle obrigatório nas estações de tratamento de água. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos ver. Deve-se atender a uma determinada faixa de concentração, na qual, abaixo do limite, não há nenhum benefício para a população, e acima do limite, haverá problemas de saúde para a população. E é exatamente isso. Está certíssimo. Meus queridos concurseiros, se vocês quiserem saber bastante sobre a fluoretação, Então, vocês têm que ler a Lei Federal de 1974, Lei 6050, o limite máximo permitido na água potável, você vai encontrar no anexo 9, da Portaria de Consolidação nº 5, anexo 20, que é a lei que trata da potabilidade da água, lembrando que ela foi alterada pela Portaria 888, e mais informações ainda, vocês vão encontrar no anexo 21, da Portaria de Consolidação nº 5. O anexo 21 trata exatamente das quantidades de fluore que devem ser adicionadas à água, em função da temperatura, porque a quantidade de fluore que deve ser adicionada depende da temperatura do município, da temperatura da região onde ele vai ser aplicado, beleza? Então, ficam essas três legislações como referências para vocês, ok? Questão 34, alternativa D de dado, e vamos para a próxima. Questão 35, o efluente tratado de um sistema australiano promove a remoção de 87% da demanda bioquímica de oxigênio, cuja concentração afluente é de 332 mg por litro, e a concentração efluente é de 43 mg por litro, beleza? Então, tem um sistema australiano, o esgoto chega com 332 mg por litro de DBO e sai com 43, o que dá uma remoção de 87%. A classe do rio é 2, suponho que seja a classe do corpo receptor. E a demanda bioquímica de oxigênio amontante é de 4 mg por litro e a ajusante é de 3 mg por litro. Bom, logo eu comento o que eu estou vendo de erro aqui. Pode-se afirmar em relação ao atendimento à legislação ambiental federal, CONAMA 357E430Q. Bom, meu comentário. Tem um erro aqui no enunciado, porque ele está ferindo a lei da conservação de massas. Se o rio recebe um efluente que contém uma DBO, a DBO do rio tem que aumentar e não diminuir, como está acontecendo aqui, né? Aqui diz que a DBO de montante é 4 e de ajusante é 3. Mas se ela está recebendo, se o corpo aquático está recebendo um efluente que também contém DBO, e essa DBO é maior, 43 mg por litro, a DBO do corpo aquático tem que aumentar também. Então, o correto seria aumentar de 3 para 4, né? Talvez seja isso o que o autor da questão quis dizer, tá bom? Então, desprezando esse erro que está aqui no enunciado e lendo as alternativas, vamos ver o que diz aqui. Alternativa A. O sistema australiano é um tratamento biológico? Sim, o sistema australiano não é um tratamento biológico, mas como ele quer que nós afirmemos o padrão de lançamento e a legislação ambiental, bababá, apesar da alternativa A estar certa, não deve ser ela, né? Alternativa B. O sistema de tratamento atende a remoção mínima necessária e não afeta o corpo receptor. Bom, aqui nós temos que juntar a CONAMA 430 com a CONAMA 357. A CONAMA 430 diz o seguinte, lá no artigo 21, item D, que os sistemas que tratam efluentes domésticos têm que lançar o efluente com uma DBO máxima de 120 mg por litro ou comprovar uma eficiência de remoção de 60%. Como ele está lançando um efluente com 87% de remoção, já cumpriu o item. E também a DBO desse efluente é de 43 mg por litro. Então, cumpre todos os requisitos de lançamento. A primeira parte está correta. Segunda, não afeta o corpo receptor? Não. Se a gente levar ao pé da letra da CONAMA 357, não. A CONAMA 357 vai dizer para nós, lá no artigo 15, inciso 5, que para rios de classe 2, a DBO máxima permitida é de 5 mg por litro. Então, se depois que o efluente é lançado, ele diminui a DBO de 4 para 3, ou se fosse o contrário, ele aumenta a DBO de 3 para 4, ainda está dentro da classificação do corpo aquático dado com o rio de classe 2. onde o limite máximo permitido é de 5 mg por litro. Portanto, essa é a alternativa correta. O sistema de tratamento atende a remoção mínima necessária, de acordo com a CONAMA 430, artigo 21, item D, e não afeta o corpo receptor, de acordo com a CONAMA 357, artigo 15, inciso 5. Beleza? A alternativa C diz, não há atendimento à legislação ambiental. Aqui nós acabamos de ver que há sim. D, o corpo receptor é limpo? A gente não pode afirmar isso apenas em função da DBO, existem outros parâmetros que precisam ser considerados para que a gente possa determinar se um corpo aquático está limpo ou não. Beleza? Então, questão 35, está aí discutida e comentada e se eu fosse o candidato, eu recorreria dessa questão por causa desse erro no enunciado. Beleza? Próxima, questão 36. No sistema de tratamento de água, é necessário manter a concentração do residual de cloro na rede de distribuição. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. E eu já vou adiantar aqui antes de ler as alternativas. O gabarito que eu tenho, que provavelmente deve ser o gabarito preliminar, ele marcava como correta a alternativa B. E diz o seguinte, a concentração residual de cloro em toda a rede de distribuição deverá ser igual ou superior a 0,5 miligramas por litro. Mas, como diz aquele famoso apresentador, para, 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 não é bem por aí a história não, ok? Então, a questão 36 não tem gabarito, não tem resposta correta. Vamos aos porquês. Primeiramente, o enunciado comenta que tem que deixar o residual de cloro, mas ele não informa qual tipo de cloro residual. Sim, meu caro estudante, como você bem sabe, nós temos o cloro residual livre, o cloro residual combinado, e também a possibilidade do dióxido de cloro. Então, já começa por aí que nós não sabemos sobre qual tipo de cloro. estaremos analisando a informação. E depois, este valor de 0,5 não é para a rede de abastecimento, acredite. Você vai encontrar este valor apenas no artigo 16, inciso 6, da portaria de consolidação número 5, anexo 20, alterada pela portaria 888 de 2021. Para carros pipa, o teor mínimo de cloro residual livre é de 0,5 miligramas por litro, mas este valor não é para a rede de abastecimento. Se você quiser saber os valores da rede de abastecimento, você tem que ir lá para o artigo 32, e lá você vai ver que diz o seguinte, para sistemas, para a rede de abastecimento, o teor mínimo de cloro residual livre é de 0,2 miligramas por litro, se for cloro combinado é 10 vezes maior, 2 miligramas por litro, e se for dióxido de cloro, é também de 0,2 miligramas por litro. Portanto, a alternativa B e as outras que vêm depois não contêm afirmativas corretas. Tá joia? E é por isso que a questão 36 não tem resposta. E se você quiser saber mais sobre desinfecção e os valores permitidos, eu vou deixar também aqui no link na descrição. Beleza? E bora para a questão 37. Questão 37. Para determinar a concentração de um determinado analito, se faz necessário a diluição da amostra. Seria se faz necessária a diluição, né? Porque a diluição é feminino, o artigo é feminino. Bom, para realizar a diluição de forma metrológica com o menor desvio possível, deve-se utilizar as seguintes vidrarias. Você perceba também que a seguinte está no singular com a opção de plural e vidrarias ficou direto no plural, tá bom? Ai, professor, mas como você é chato, como você fica pegando no pé da banca implicando com plural, com ortografia? Sou mesmo! Pode me chamar de chato, pego no pé. Sabe por quê? Porque é isso que eles estão cobrando de vocês. Vocês têm que responder questões de português, questões gramaticais, interpretação de texto. Então, eu acho que a prova tem que ter o mesmo carinho e o mesmo cuidado. Então, pode me chamar de chato e eu pego no pé com essas coisas assim. Bom, para que a gente possa realizar uma diluição de forma metrológica e com o menor desvio possível, nós devemos usar uma pipeta graduada de 10 mililitros? Não, né? Nem sei quanto que vai ser a diluição que vai ser feita. Uma pipeta volumétrica de 10 mililitros? Também não. É o mesmo caso da alternativa A. Alternativa C. Pipeta volumétrica e balão volumétrico? Sim. Essa é a alternativa correta, né? E o volume tanto da pipeta quanto do balão vai depender da diluição que você quer fazer, da concentração final que você quer alcançar. Beleza? Alternativa D. Diz que é um becker, também não tem nada a ver. Tá joia? Questão 37. Alternativa C. Próxima. Questão 38. A fórmula H2SIF6 refere-se ao produto químico ácido sulfúrico? Não. Ácido sulfúrico é H2SO4. Ácido fluorídrico? Não, né? O ácido fluorídrico é o HF, se não estou enganado. Se não, eu coloco aqui a correção. Soda cáustica? Soda cáustica é o hidróxido de sódio, o NaOH. Então, alternativa correta, alternativa D. ácido fluor silícico. E aqui também está uma coisa interessante. Você não precisava ser nenhum gênio da química para acertar essa aqui, né? A fórmula química tem H, que é o hidrogênio, o SI, que é o silício, né? E o F, que é o fluor. Então, ácido fluor silícico, né? Tem o ácido, o silício e o fluor, ok? Fica uma dica aqui para você, meu querido concurseiro. 99% das substâncias que começam com a letrinha H são ácidos, né? Então, você já pode entender que começou com a letra H, eu me refiro a algum ácido. Nesse caso, a gente vê que isso aqui é verdadeiro, tá bom? Se terminar em OH, aí é uma base, também para 99,9% das substâncias que você lê por aí, tá bom? Começou com H, provavelmente é um ácido, terminou em OH, provavelmente é uma base, beleza? Questão 38 respondida, próxima. Questão 39, o tempo de contato mínimo a ser observado para desinfecção em sistemas de tratamento de água é, segundo orientações da portaria 888 de 2021. Eu sei, eu sei que você vai me chamar de chato, de novo, de mala sem alça, mas, eu vou insistir, a portaria que trata da qualidade, da potabilidade da água, não é a portaria 888, meus caros, é a portaria de consolidação número 5, o anexo 20 dessa portaria. A portaria 888 é uma portaria de mudança textual, ela diz que esta portaria serve para mudar o texto do anexo 20, então, ela não regulamenta e não faz nenhum tipo de legislação, ela só muda o texto do anexo 20, pode me chamar de chato, não estou nem aí, beleza? Mas, o correto seria de acordo com as orientações contidas na portaria de consolidação número 5, anexo 20, alterada pela portaria 888. E, vamos lá. Sobre tempo de contato mínimo a ser observado para desinfecção, lembre-se, vai depender do pH e da temperatura da água que eu estou tratando, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E você encontra esses valores nas tabelas de referência nos anexos do anexo 20, lá do anexo 3 até o anexo 8, estão todos os valores de referência, os valores de tempo de contato em função do tipo de desinfeitante que você está usando e também em função do pH da água e da temperatura, beleza? Portanto, questão 39, o tempo de contato mínimo depende da temperatura e do pH da água tratada, alternativa A. Questão 40, a análise da demanda bioquímica de oxigênio é feita nas seguintes condições, alternativa A, em laboratório acreditado apenas? Não. Você pode fazer esse ensaio num laboratório de uma faculdade, por exemplo. Então, não. Alternativa B, em temperatura do laboratório controlado apenas? Também não, né? O ensaio de DBO recomenda e exige, na verdade, não é nem uma recomendação, que ele seja feito a 20 graus Celsius. Essa é a temperatura de incubação. Tanto que é por isso que nós falamos DBO 520, né? 5 dias de incubação a 20 graus Celsius, que inclusive é o que nos remete à resposta alternativa D de dado. A análise de DBO deve ser feita nas seguintes condições. Amostra incubada a 20 graus Celsius de temperatura durante 5 dias e no escuro, tá bom? Aqui está outra dica para você, meu caro concurseiro. Existem outras formas de fazer a DBO. A gente tem, por exemplo, a DBO última, a DBO que envolve também as questões de oxidação de nitrogênio. Existem outras variáveis que podem ser analisadas no ensaio de DBO que faz com que ela não seja incubada por 5 dias, por um período maior, inclusive. Então, sempre que algum texto, alguma questão se referir a DBO sem informar mais nada, tanto a temperatura quanto o tempo de incubação, você já pode subentender que está falando da DBO 520. 5 dias de incubação a 20 graus Celsius, tá bom? Porque essa é a mais tradicional, ok? Questão 40, alternativa D de dado. Próxima. Questão 41. No tratamento da água, há cor verdadeira e cor aparente. Sobre o assunto, é correto afirmar que alternativa A, não há diferença analítica entre elas? Existe sim, A cor verdadeira é medida quando nós removemos a turbidez por centrifugação. Portanto, há sim diferença analítica. Alternativa B. A primeira é causada pela turbidez? Bom, a cor verdadeira é o contrário, né? Ela é causada principalmente por materiais dissolvidos na água, mas também pela presença de coloides. Por isso que a alternativa B não é correta. A cor aparente, a gente pode falar que é causada pela presença de turbidez principalmente. Alternativa C. A primeira é causada por material dissolvido e coloides? Sim, essa é a alternativa correta, beleza? Alternativa D. A primeira sofre reflexão da luz? Bom, é mais a cor aparente que sofre, ok? Então, questão 41. Tranquilinha. Alternativa C. e se você quiser saber mais sobre cor e turbidez, vou deixar também no link uma das aulas que eu tenho gravadas sobre esse assunto, tá joia? Vamos para a próxima então. Questão 42. No controle de uma estação de tratamento de esgotos, um dos parâmetros prioritários é o oxigênio dissolvido. Este parâmetro pode ser determinado quimicamente por alternativa A. Método de Winkler? Sim, essa já é a nossa resposta. O método de Winkler é um método que hoje ele é mais utilizado para calibração e aferição de equipamentos, tá? Mas ele também pode ser usado para determinação de oxigênio dissolvido por um processo de titulação. A gente acidifica a nossa amostra, depois a gente adiciona azida sódica, tanto que ele também pode ser chamado de método da azida sódica. Colocamos tilsulfato de sódio numa bureta que vai ser o nosso padrão e fazemos a titulação. Então, o método de Winkler também pode ser usado para determinação de oxigênio dissolvido, tá bom? Só para matar a curiosidade aqui, o fotômetro de chama é um equipamento antigo que era chamado turbidímetro de Jackson, então era usado para ver turbidez da água, tá bom? Então não é por isso. Método de Lambert Beer também, acho que aqui está querendo falar da espectrofotometria, tá bom? E alternativa D, analisador de flúor? Obviamente que não, tá bom? Então, alternativa A, método de Winkler. Questão 43, bora lá. Questão 43, IVL significa, hum, alternativa B, índice volumétrico de lodo, tá bom? O IVL é um ensaio que nós realizamos para saber como que está a sedimentabilidade do meu lodo secundário. Então ele é muito usado principalmente em sistemas que tratam esgotos por processos de lodos ativados, beleza? E inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, também tem uma aula sobre lodos ativados, onde eu comento sobre o IVL e eu vou deixar também a descrição, o link aqui na descrição, tá joia? Mas basicamente o IVL é um ensaio onde nós coletamos um litro do efluente que está deixando o tanque de aeração e a gente deixa ele descansar por 30 minutos dentro de uma proveta graduada ou do cone de Inhofe. Então depois de 30 minutos esse lodo vai sedimentar, então ele vai ter uma marcação ali na proveta ou no cone e essa altura que ele vai ter eu divido pelo teor de sólidos suspensos totais no tanque de aeração depois eu multiplico por mil então eu vou saber qual é o volume ocupado por um grama desse lodo e aí depois tem uma tabela onde eu comparo o valor que eu obtive com os valores que estão nessa tabela para saber a sedimentabilidade desse lodo se ela é ótima ou se ela é péssima dependendo do valor que der o resultado dessa continha, tá bom? É bem simples inclusive, beleza? Questão 43 alternativa B questão 44 um filtro biológico percolador que também pode ser chamado de filtro biológico é um sistema de tratamento de esgotos este sistema é composto por alternativa A distribuidor rotativo na superfície sim, ele tem esse dispositivo mas faltam mais coisas aí para caracterizar ele como um filtro percolador um filtro biológico alternativa B reator com meio suporte pedras ou material plástico e distribuidor rotativo sim então a alternativa B está mais completa do que a alternativa A então essa é a nossa resposta correta alternativa C soprador de ar não embora os filtros biológicos sejam processos aeróbios lá embaixo deles eles têm janelas de aeração então o oxigênio circula dentro livremente sem precisar ser forçado a isso tá bom e a alternativa D tanque de contato também não faz parte de um filtro biológico de um filtro percolador beleza então questão 44 alternativa B é bom falar para você lembrar também que também tem uma aula sobre tratamento por filtros biológicos e eu vou deixar o link na descrição próxima questão 45 tá acabando nas estações de tratamento de água é obrigatório ter rotinas definidas em procedimento para manusear os produtos químicos falou falou e não falou muita coisa mas ok sendo obrigatório disponibilizar aos trabalhadores uma ficha contendo as informações dos produtos químicos essa ficha é chamada de é uma ficha de informação sobre produtos químicos ou seja uma fispic e a resposta correta é a alternativa C tá bom na alternativa A ele escreveu fispic mas em vez do Q ele colocou um K no final então não é isso ficha de informações sobre produtos químicos por isso a letrinha Q alternativa B EPI equipamento de proteção individual e alternativa D POP procedimento operacional padrão também também não é ok questão 45 alternativa C próxima questão 46 e essa eu gostei bastante da questão em em uma lagoa de tratamento facultativa a proliferação de algas pode-se afirmar que o pH no efluente da lagoa facultativa e aí tende a ser mais ácido tende a ser mais básico o que você acha a alternativa correta é a alternativa A tende a ser mais alcalino olha só que bacana como a natureza é sensacional quando nós temos uma proliferação de algas o que a alga faz a fotossíntese então ela vai consumir muito gás carbônico do meio uma das substâncias que causam a acidez de um meio que baixam também o pH do meio é justamente o gás carbônico nós temos ali a acidez carbônica que vai de pH 4,5 a 8,3 então se as algas estão consumindo muito gás carbônico não tem como a gente favorecer a ocasionar a acidez consequentemente o pH e a alcalinidade tendem a aumentar por isso que a resposta correta é a alternativa A alternativa B diz é inferior a 5 o pH aquele o ele colocou só para sacanear unidades de pH até porque pH nem tem unidade alternativa C é igual ao pH do esgoto afluente não o esgoto afluente pode ter qualquer pH e ele vai ali subindo o seu valor e a sua alcalinidade ao longo do processo e a alternativa D é igual a 15 em pH a escala de pH vai até 14 e de novo pH não tem unidade então aquele U está sobrando ali tá joia? questão 46 alternativa A e essa eu gostei para vocês não falarem que eu só pego no pé das bancas que eu sou chato e charopão tá bom? questão 46 é isso aí e eu também comento sobre isso na minha aula sobre lagoas de tratamento tá joia? questão 47 falta pouco respira fundo o teste de jarro ou jarro teste serve alternativa A para definir as dosagens de coagulantes e floculantes em uma estação de tratamento de água sim acabou de descrever para que serve um jarro teste portanto já é a alternativa A alternativa B diz que serve para a mesma coisa mas numa estação biológica olha algumas estações biológicas também podem fazer ensaios de jarro teste se ela usa por exemplo um produto para facilitar a sedimentação do lodo então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí hein mas a resposta correta é a alternativa A alternativa C e D são totalmente viagens na maionese tá bom? questão 47 alternativa A e tem uma aula sobre jarro teste no link aqui da descrição tá joia? próxima questão 48 o AL3SO42 é utilizado no ou na? resposta em lugar nenhum é de novo sou eu pegando no pé da banca provavelmente aqui ele está falando do sulfato de alumínio cuja fórmula química é AL2SO43 tá certo? portanto a fórmula química descrita no enunciado aqui está errada tá bom? mas eu acho que ele estava falando do sulfato de alumínio e se for o sulfato de alumínio a resposta correta é a alternativa B no tratamento de água mas de qualquer forma ali vocês vão falar que eu pego no pé da banca mas é por causa disso às vezes o candidato está nervoso estudou para essa prova é um momento importante para ele ele gastou dinheiro para fazer um concurso público e aí ele vai travar nessa questão porque ele conhece o AL2SO43 não conhece aquilo ali só que ele vai ficar se perguntando será que eu não conheço porque não existe porque existe o que será que é aquilo lá será que é um novo uma nova substância química e ele vai começar a entrar em parafuso já acabando perto do final da prova dele por causa de um erro da banca ah professor mas o candidato tem que ser esperto e saber que a banca errou você aí fala alguma vez você já fez alguma prova sem ficar em dúvida se era a banca que estava errada ou se era você e não foi um tempo desnecessário que você perdeu refletindo sobre isso pois é tá bom então questão 48 alternativa B apesar do erro na fórmula química do enunciado questão 49 a concentração de demanda bioquímica de oxigênio no esgoto afluente aos tanques de aeração é de 2 kg por dia eu sei eu sei que você vai falar mas eu vou terminar de ler antes de você sair me julgando e a concentração de sólidos suspensos voláteis é de 1 kg olha tá bom eu assumo eu sou um chato de galochas sou sim se você está falando de concentração a concentração da DBO no esgoto afluente a concentração de sólidos suspensos voláteis você me desculpa mas eu aprendi que concentração é massa sobre volume então não pode ser 2 kg por dia porque dia não é uma unidade de volume e não pode ser somente quilograma porque quilograma é só unidade de massa e está faltando a unidade de volume então isso aqui não é uma concentração então o enunciado está errado de novo e eu sei você vai falar que eu sou chato que eu pego no pé e pipipi papopó pipipi papopó mas cara é o certo o enunciado foi feito do jeito errado está mal feito isso não é uma concentração ok mas eu vou me recompor e vamos lá eu vou até ler de novo a concentração de DBO no esgoto afluente aos tanques de aeração é de 2 kg por dia não acredito que eu estou lendo isso e a concentração de sólidos suspensos voláteis é de 1 kg a relação FM ou AM bom então ele está falando do processo de ludos ativados pode ser usado também em outros sistemas biológicos mas principalmente para ludos ativados tá relação FM ou relação AM não tem nada a ver com radinho de pilhas ou radinho de carro né é relação food and microorganisms ou relação alimento micro-organismo a quantidade de comida para a quantidade de micro-organismos que vão comer essa comida a comida dos micro-organismos é a DBO que informa lá em cima o valor de 2 kg por dia e a quantidade de micro-organismos é de 1 kg mas na verdade isso é o teor de sólidos suspensos voláteis no reator multiplicado pelo volume do reator tá bom? bom então quando você vê isso daí é só dividir a quantidade de comida pela quantidade de alimento e o resultado vai dar 2 por dia ou 2 vezes dia a menos 1 ok? então o mais correto já que eu já tô chutando o pau da barraca seria 2 kg de DBO por kg de sólidos suspensos voláteis ao dia ok? mas de novo né o cara cortou o kg de DBO em cima pôde cortar com o kg de sólidos suspensos voláteis embaixo aí virou festa da uva aí cada um faz o que quiser o professor tá chato mesmo enfim tá bom? mas é bem simples a conta divide o de cima pelo de baixo 2 dividido por 1 dá 2 a única unidade que vai sobrar é o dia como ela tá embaixo passa pra cima invertendo o sinal fica dia menos 1 e a resposta correta é alternativa A beleza? vamos pra próxima e acabar isso aqui antes que você desista da minha aula última questão com toda a minha paz de espírito neste poço de calmaria que eu sou questão 50 a análise de DQO demanda química de oxigênio é feita utilizando quais reagentes químicos? bom a análise de DQO utiliza principalmente 4 reagentes químicos o dicromato de potássio que é o meu agente oxidante o ácido sulfúrico que vai acidificar a amostra acidificar o meio o sulfato de prata que é um catalisador e o sulfato de mercúrio que é para precipitar cloritos para não interferir no resultado final portanto a única resposta que tem dicromato de potássio ácido sulfúrico sulfato de prata e sulfato de mercúrio é alternativa A ok? essas são as fórmulas químicas dessas substâncias que eu acabei de mencionar a alternativa B está errada porque ela fala ali do permanganato de potássio a primeira substância é mostrada ali e a alternativa C está errada porque além do permanganato de potássio aqui no começo também tem o sulfato de potássio lá no finalzinho K2SO4 que também não é usado e a alternativa D está errada porque ao invés do ácido sulfúrico H2SO4 ele colocou o ácido clorídrico o HCl tá bom? então são esses quatro reagentes que são usados e eles estão sendo mostrados na alternativa A beleza? e se você quiser saber mais sobre DQO também tem uma aula prática teórica também tem tudo aqui tá bom? eu vou deixar o link na descrição desse vídeo beleza então galerinha espero que apesar de eu ter saído aqui da minha calmaria tradicional você não me ache um mala sem alça um chato de galochas até porque eu faço isso pensando em você e é verdade porque eu sei que concurso público envolve seu tempo seus estudos seu dinheiro sua família sua felicidade seus salários suas projeções de vida então é muita coisa envolvida para o candidato ser prejudicado por questões que foram mal elaboradas e eu gostei dessa prova achei que as questões estavam bacanas mas faltou um pouquinho de carinho com esses errinhos de gramática de fórmulas químicas de conceituação para que o candidato possa fazer a prova com mais calma com menos peso sem ter que ficar pensando se o erro é dele ou se o erro é da banca tá joia eu faço isso mesmo de preocupação com vocês tá bom então se você puder deixar aquele joinha compartilhar comentar se você concorda se você não concorda posta aí nos comentários e se você também puder me dar aquela força não esqueça do meu ebook do meu livro sistemas de abastecimento e tratamento de água para técnicos tem um montão de links na descrição um deles é para o acesso a aquisição do ebook do livro físico beleza então por hoje é só um abraço um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo